Palanque de tamanhos grandes, olha, loja nova, né, Mônica? Alfredo Pujol. Um 5 a 7 em Santana, pertinho do metro Santana. Maravilhosa. Eu falei maravilhosa e você falou também, né? Do 48 ao 60 é moda, você vai encontrar aqui. Tudo, tudo que for moderno é aqui mesmo. Quatro vezes sem juros pra você, mas como é aniversário da Mônica e da Palanque. Neste domingo, quem vier dizendo que assistiu o Chatur? Seis vezes sem juros. Seis vezes sem juros, vamos falar de promoção. Tá aqui, ó, você tem blusinhas, várias cores pra você. 20 reais nas cores pastéis. Ou assim, 20 reais. Em quatro vezes sem juros pra você. Você tem a linha, que é a linha pra mulher que trabalha, a linha social. Você tem a linha hip-chique, olha só, que bonita, com bizanga e tal. E tem a linha social, que é essa daqui. A gente vai dar um exemplo de preço aqui, Mônica, fala. 87 reais, o conjunto de praia e blusa. Esse aqui, ó. Esse do lado, ó. Esse aqui, ó. 87 reais pra você. Um conjunto. Um conjunto, do 48 ao 60. Em quantas vezes? Quatro vezes sem juros, vi no domingo, seis vezes, porque é meu aniversário, aniversário da Mônica. Parabéns pra você. Vem pra cá que você vai encontrar também, olha. Maior, você vai encontrar. Olha, sensual aqui. Isso, sensualíssimo aqui. Olha, esse bode preto tem várias cores, tudo isso até os 60. Pra fechar com chave de ouro, precinho aqui, olha. Camiseta, você tem quanto? 15 reais. 15 reais. Bermuda. A camiseta de manga curta, a camiseta de manga japonesa, tudo 15 reais. 15 reais. E a camiseta pra você com porco numa calça jeans bordada. 15 reais a camiseta. De segunda a sábado, das 9h às 8h, domingo das 10h às 15h, Rua Tuiti, 2390 Tatuapé. Pertinho da Praça Silvio Romero, 2934523. Alfredo Pujão, 157. Pertinho do Metro Santana, 2992176. Balanques, tamanhos grandes. Domingo, seis vezes. Parabéns pra você. Obrigada. Vamos lá.